Ela é Marciele Albuquerque, mundo no sul Cunhão, poranga do caprichoso E dente número nove Cunhão Ela transforma toda a arena em aldeia Arquibancada enlouquece e incendia Ela exalta a herança ancestral Vive dentro de você Arcos e flechas disparam Lanças de guerras travaram Cunhão ao fazer teu caminho Pra nela eu não dar Ela é Marciele Albuquerque, mundo no sul Cunhão, poranga do caprichoso Ela é Marciele Albuquerque, mundo no sul Cunhão, poranga do caprichoso Ela é Marciele Albuquerque, mundo no sul Cunhão, poranga do caprichoso Do sol de Tupã Tem a força de Ucadã Rodada pelas mãos, pela arte E a galera chama A galera chama Pelo Deus Bonan Vem Cunhão, poranga! E dente número nove Cunhão, poranga do caprichoso Marciele Albuquerque, mundo no sul Marciele Albuquerque, mundo no sul Cunhão, poranga do caprichoso Pinambaca é a porta do marinho A surinisa, ela é satéria Escariana, guerreira, poranga Cunhão, poranga do caprichoso As pinturas de genipapo, senhores lados Essa é a nossa Cunhão Verdadeiramente nativa É índia Marciele Albuquerque O corpo sagrado Nem a luz do sol de Tupã Nem a força de Ucadã Rodada pelas mãos, pela arte Pelas plumas, pelo barro Pelo Deus Bonan Vem Cunhão, poranga! Marciele Albuquerque, mundo no sul Ela é o turuco E na barca é a porta do marinho A surinisa é a satéria Escariana, guerreira, poranga, poranga Cunhão, poranga Meus jurados, a nossa Cunhão poranga Luta pelas causas indígenas Ela luta pelas causas dos povos indígenas Ela transforma toda a arena em aldeia, arquibancada enlouquece e incendeia Ela exalta a erosão ancestral, vive dentro de você Arcos e flechas disparam, lanças de guerras clavaram O chão ao fazer seu caminho pra dançar E você acompanha a evolução da Coimbra Moranga, item de número 9 Marciele Albuquerque Munduruku, que está dando um show à parte, eu acredito Socorrinha, que é agradando muito nesse momento Dando uma sequência muito intensa nesse começo de apresentação do Boi Caprichoso Quando chegamos a 36 minutos de apresentação Isso, a Marciele, ela vem personificada na Caporanga E ninguém melhor do que ela pra falar sobre essa força da preservação Então ela traz com ela a força da mulher indígena na preservação da Amazônia A Marciele, ela é a maior representação indígena que nós temos na arena do Festival Folclórico de Parintis Porque ela não é uma personagem A Marciele, ela é indígena Ela é munduruku Então quando ela luta pela causa indígena Ela está falando pela vó, pela bisavó, pelas tias, pela mãe Ela tem todo um legado que vem com ela Então ela é a grande representatividade da mulher amazônida indígena E hoje ela está na arena do Bugódromo representando a Caporanga Que é uma defensora das nossas florestas É a Caporanga, defensora dos povos da floresta Que evolui na figura dela Marciele Albuquerque, a cunhamporanga do Boi Caprichoso Vamos acompanhar Marciele Albuquerque, munduruku Os aplausos da galera